A decisão foi tomada em conjunto. Bom, na verdade não é redefinido, é rediscutido. E a rediscussão do plano decenal, ela está acontecendo muito antes do que previsto, antes até da sua sanção. E isso já estava previsto. O plano decenal municipal de educação, ele já prevê uma equipe de monitoramento. Essa equipe de monitoramento é a que será responsável para fazer esse acompanhamento do plano, fazer essa revisão do plano. Bom, o que a Câmara vai fazer é receber esse veto. É um momento de discussão, um momento de rediscussão, um momento delicado. Mas que outros parceiros, outros segmentos querem participar dessa discussão. E eles são bem-vindos. O assunto é um assunto delicado que realmente precisa ser discutido. O que trabalharemos sobre questões de gênero nas escolas? O que deve ser levado? Então, assim, é um momento de discussão e ele aconteceu até antes da sanção. E isso já estava previsto. O plano, ele não é um plano estático. É um plano que é para 10 anos. Nada que é feito para 10 anos. A gente tem metas, né? Metas que serão... O que será implementado na educação nos próximos 10 anos? Essa é uma perspectiva que tínhamos, né? Para os próximos 10 anos. São metas. E essas metas têm que ser reprisas. Porque o mundo, ele é muito dinâmico. E as coisas mudam, né? E que bom que essa discussão, ela já nasceu agora, né? Que outros segmentos querem participar dessa discussão. Então, o momento é esse. Não tem nada de errado. O prefeito, ele pode sim vetar um capítulo do plano, abrir nova discussão. E daqui a alguns meses, na revisão do plano decenal, estar embutindo, então, no plano decenal, um novo capítulo, com uma nova discussão. Por que esses novos agentes estão sendo incorporados? E por que eles não participaram da elebração do plano? Não participaram, né? A gente abriu uma discussão da sociedade como um todo, de todos os segmentos. E foram convidados? Nós convidamos a sociedade como um todo. Não convidamos a sociedade como um todo. não participaram, ou porque não souberam, ou porque não foram convidados especificamente para essa discussão, mas que querem participar agora. São muito bem-vindos. Venham participar. Venha deixar também o seu recado no plano, porque o plano não é um plano da Secretaria Municipal de Educação, é um plano do território, um plano da cidade. E para todos os segmentos educacionais. Secretário, dá para falar?